E aí Caramba, Lucão, não sei se você cheia, hein? Não sei se você está achando Vai, Lucão, não sei se você está achando Vai, Lucão, não sei se você está achando Vai, Lucão Vai, Lucão Vai, Lucão Olha que o cara deu logo pra casa Olha, Lucão Você está achando A gente não vai precisar Vai, Lucão 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 Nossa, eu acertei errado, foi mal Foi mal, eu acertei errado Muito bom, meu carrinho caramelo, a ponta Eu acertei errado, meu carrinho Foi mal, eu acertei errado O que é isso? Não tem um dia, eu não acho. Não tem um dia, eu não tenho um dia. O que é? Não tem um dia. Obrigado. 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 Ele faz oIn. De merda, hein, rapaz? Ah, rapaz, acho que eu vou dormir, hein, né? Mais uma só. Vamos à última. Vou tomar banho também. Já era. Bora. Vai, Gabriel. E aí? E aí? Tá pronto, hein? Hein? Dá pronta, hein? Como assim? É que é pronta. Não dá pra mim. Oxe, não. Não tô lendo, cara. Tá aí, o Fê? Ah, eu tô aqui com você, hein, tá aparecendo isso aí, só que não tá aparecendo pra dar pronta, nem nada. Oxe. O que é isso? E aí? O que é isso aí? Obrigada.